Olá, pessoal! Bem-vindos de volta à série sobre métodos e elementos finitos e malha. Vamos fazer a análise que eu prometi no último vídeo. E qualquer dúvida, deixem nos comentários. Então, vamos analisar os picos de tensão que ocorrem entre, por exemplo, aqui nesse caso, o pilar e a placa. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou simplesmente apagar um apoio aqui. E assim o SIA vai eliminar a nossa malha. Eu vou voltar com apoio para podermos fazer o cálculo novamente com aquela malha inicial. Então, aqui na parte de resultados, vamos analisar esse pilar aqui, por exemplo. Então, dentro do SIA, eu posso pedir, por exemplo, uma seção em elemento 2D. Eu vou lançar uma seção aqui no sentido ortogonal ao eixo X da laje. Então, eu vou botar 0,5. Vou mandar deslocar essa seção e botar bem no meio aqui do nó. Então, nós temos 0,25 para esse lado, 0,25 para aquele outro lado. E agora vamos ver como é que está a tensão. Então, eu vou utilizar aqui a combinação existente nesse modelo, onde a gente tem algumas cargas a mais, só para a gente ter os valores de tensão um pouco mais elevados. Então, eu vou pedir para ele mostrar os valores. Eu vou pedir para ele exibir os valores das seções. Então, aqui a gente tem um valor de 27,6. Se a gente for na parte de concreto, armadura, vou pedir para ele calcular apenas essa laje aqui, nós teríamos 32,89 cm², que daria em torno de 20, um feed 20 a cada 9,5. Se a gente fizer o refinamento local, recalcular a estrutura, pedirmos novamente os valores das tensões. Vemos que a tensão saiu de 27,6 para 29,9. Se olharmos a parte de concreto novamente, temos o valor de 39,95, daria um feed 20 a cada 8. E a gente percebe que, da malha anterior para essa, a gente não teve um grande pico, mas a cada discretização que eu faço dessa malha, vocês vão perceber que esse pico vai aumentando e vai aumentando. Vamos fazer mais uma discretização. E vamos ver agora como ficou as tensões. E agora sim, a gente percebe um pico bem elevado, uma maior discretização e vamos aumentando esse pico. Agora deu 36,9 MPa. E a parte de cálculo de concreto, a armadura, nós temos um valor de 64,31 cm², que daria um feed 20 a cada 5. Então, esses picos que ocorrem são valores, na verdade, não são realísticos. E um dos principais indícios de que isso é um ponto de singularidade é exatamente isso. À medida que a gente aumenta a discretização da malha nessa região, nós temos esse pico subindo, 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 tendendo basicamente ao infinito. Mas, então, como que a gente vai, como que a gente pode lidar com esse tipo de situação dentro do CIE? O CIE tem um recurso bem interessante. Então, voltando aqui na parte de resultados, nós temos uma funcionalidade chamada faixa de média. Então, eu vou fazer o seguinte com essa faixa de média. nós temos aqui a seção do pilar. Eu vou fazer basicamente um espraiamento da seção do pilar para lançar a faixa de média. Então, eu vou pegar basicamente a largura do pilar, mais a metade do comprimento da laje para esse lado e metade para esse lado. Basicamente, eu vou lançar essa faixa de média com esse comprimento aqui, que vai ficar a espessura do pilar mais metade e metade da laje. Então, a espessura do pilar mais a espessura da laje. Então, eu vou vir aqui em faixa de média. Ela já está configurada para 0,5 e 0,5, que é o que eu desejo utilizar. O meu pilar tem 0,3, mas a espessura da laje é 0,2. E eu vou dar o OK e lançar exatamente em cima do nó. Então, se eu entrar agora aqui nas tensões, aqui lembre-se que antes aqui estava dando 36,9. Então, eu vou pedir para ele fazer a média do pico. Você tem que lançar a primeira faixa de média, depois você pode solicitar isso. Então, a gente vê o quanto reduziu a tensão. A tensão ficou para 18,5. E agora, indo lá para a parte de concreto, nós temos a média do pico aqui também, está ativa. E aqui, a gente agora caiu para um valor de área de aço de 21,42, que vai dar Φ de 20 a cada 14. Bem diferente do Φ de 20 a cada 5. Então, com essa função, a gente consegue lidar bem com esses picos, reduzir esses valores e você pode fazer uma armação mais otimizada e econômica. Então, assim, a gente finaliza essa parte de malha e elementos finitos e a gente se vê no próximo vídeo. e aí e aí Amém.